Oi gente, eu sou a espiã Aninha. E eu sou o espião Pepe. E hoje a gente vai ver quem tá com máscara e quem tá sem máscara, estrelinhas. E isso é só uma brincadeira, né Pepe? É. Então vamos lá? Vamos, tá na parte. Olha gente, a gente já tá todo de preto, até meu cachorro já virou espião, né? Talvez sim. E dá likes na casa do Pepe porque ainda não bateu sem, né Pepe? Ou já bateu, não sei. As cartas. Ainda não bateu. Qual máscara? Gente, olha aqui, o meu ainda não... o meu já bateu, ó. 112. Então vamos procurar quem tá sem máscara. Aqui tá sem máscara. Cadê o Pepe? Eu tô com você. Você tacou máscara. Quem? Você. Vamos ver você. Cadê ela? Atrás de você. Aqui. Persegui... Aqui tá com máscara. Parabéns, menininho. Parabéns. Menininho que... Essa daqui, essa daqui. Que eu tinha visto. É, só pegando frutinha. Persegui... 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 Ela tem o mesmo óculos que você. Sério? Uhum. A gente já mandou esse mojizinho pra ela. Aqui no banco os dois estão sem máscara. Uhum. Eu já dei pra ela. Vamos dar pros dois, né? Oh, tá obrigado, né? Não, não. Ó, vou mandar mais caro, ó. Ah, não deu. Ah, ele não fica parado. É, ele não fica... Nunca parado. Ele tá ficando chulé. Tá lá do meu pé. Espione. Tá, pronto. Eu fiz o... Né, aquele emojizinho... Vamos mostrar nossos sapatos novos. Ah, tá bom. É, porque, gente, o Pepe também compra aquele super sapato. Eu não vou trocar porque o pessoal já viu. Né, pessoal? Né? O link daquele vídeo que eu fiz mostrando o meu sapato vai tá aqui em cima dos cards. Pepe, olha... Anda, Pepe, pra gente ver. Ó lá, gente. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like pra não perder nenhum vídeo novo. Né, Pepe? É. E agora... Nossa, mas tem gente aqui, né? Aqui tá sem máscara. Aqui é esse. Olha aqui, ela. É da pizza. Aqui, Pepe, manda... Ela tá sem máscara. Mas eu tô perseguindo o cara. Tá bom, então persegue aí. Já deu na água, já deu. Ops, essa eu acho que é da pizza. Tá tudo ótimo. Perseguição. Ops, 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 ops. As lojas não sabem, né? Cara, você tá... Olha, ele tá mandando cocô pra mim. Olha lá, gente. Conta o totó. Só não dá pra ver porque ele tá mandando muitos. Mas olha o barulhinho. Tá brigando. Manda aqui, ó. Eita, que a minha roupa vai molhar tudo. E, gente, o do Pedro, ele não é um espião. Ele é esperto. Ah, tá saindo os olhos pra fora. Pra fora do negócio, do olho. Qual? Do seu pet. Deixa eu ver. Ó, massa, mas que olho grande. Olha isso, gente. Eu não sabia que tinha esse olho no jogo, não. Aqui, Pupê. Meu Deus. Oi, linda. Oi, linda. Um, três, quatro. Oi, linda. Um, dois, um, três, quatro. Faz assim, Leonardo. Tá sem máscara. Tá, eu vou mandar oi. Nossa, eles devem estar pensando... Mas por que que eles estão do todo preto, mandando um monte de carinha, um monte de emoji, bravo, de feliz? Né, Pupê? Eu tô aqui. Eu vou lá na cidade. Ver se alguém tá sem máscara. Então, você fica aí que eu vou... Então, pra quem que eu tenho que já fez? Meu Deus. Ai, que azul ciano lindo. Eu acho que é ciano, né? Não sei. Que linda ela. Que bonita. Eu amei a cor dela. Eu quero igual, menina. Olha, mas que cor bonita do meu sorvete. Vamos lá na escola pegar um hambúrguer. Hambúrguer. Pupê, agora vamos parar de ser espião e vamos botar nossa roupa de praia? Sim. Então, vamos lá. Gente, eu tenho um coquinha. É, e eu tenho um biquíni, ó. Ó, ó. E agora eu sou a Aninha linda. Não, Aninha da praia. Aninha da praia. Aninha da praia. É, vê se você tem aí um óculos. Um sol. Eu já tô com um óculos. Bota um óculos de sol, né? Porque esse é de espião. Ó, gente. Eu tenho este óculos aqui. Vamos trocar a máscara. E trocar. E tirar asa também, né, Pepe? Olha, mas que linda. Gente, eu adoro essa asinha. É tão linda. Olha. Olha essa que é pequenininha, porque essa é muito grande. E essa é bem pequenininha. Né, Pepe? Então, eu não vou ficar sem máscara. Eu vou aqui arrumar meu pet. Né, porque o meu pet tá com um tido mais espião, né, Pepe? Então, vamos arrumar meu pet. Eu vou trocar, porque... Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Por quê? Você tá careca? Olha que feio o olho dele, gente. Nossa! Ah, tá com falta de ar, Pepe? Cadê o chapéu? Tô vendo o boneco? Ok. Eu acho que o Pepe engasgou. Não. Eu não vou deixar óculos, não. Meu Deus, gente, mas que pet que eu posso usar pra botar um óculos. Eu vou usar o hipopótamo. Vamos botar esse óculos aqui. Nossa, olha o tamanho do rabo dele. Vamos fazer pião com ele. Meu Deus, olha isso. Um bicho tão grande pro rabo tão pequeno. Gente, eu vou sair pro Pepe poder ver. Eu acho que Pepe, eu acho que nenhum bicho meu tem que ter óculos. Vamos lá que tá anoitecendo. Quer dizer, tá anoitecendo, não. Já anoiteceu. Erro lugar aqui. Vamos esperar daí amanhecer. Gente, eu sempre esqueço de triar o óculos, né? É triar agora. Triar o óculos. Eu vou usar meu gato. Não, meu gato é. Deixa eu ver se combina o óculos de estreno. Nossa, que eu prefiro esse. Não vem aqui onde que eu tô. Tá, então vai ser esse mesmo, né, gente? Gente, não vem aqui onde que eu tô, tá? Meu animalzinho tá de... Viu, a gente demorou tanto que já tá... Já tá noite. Pronto, pode vir. Onde é que você tá, aliás? Já tô... Eu nem devia tá de óculos, né? Nem tá de noite. Onde é que você tá, meu filho? Aqui! 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 Ai, que horrível, Pedro, tá? Ele tá careca, gente! Eu tô indo aqui pra praia tomar banho de lua. Eu vou... Eu acho que... Olha, gente, o que dá pra fazer aqui. A gente vai aqui e pula. E a gente consegue vir... Em cima da pão aí. Olha lá o senhor careca, o Pedro careca. Pedro, você tá muito feio. Bota aí um fone pra mim ver. Como é que fica. Pro pessoal ver. Ah, eu também tô com o meu gato. Ó, tem magia. Meu Deus! Ele tá voando! Gente, eu acabei de escober um bug. Meu pé também tá voando. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou trocar tudo. Vocês vão tudo. Tudinho, tudinho. Bota aí agora uma roupa bonita, né? A bolsinha azulzinha. Oi! Você tá tão linda. Sua cor é tão bonita. A cor é da água. Cabelo bem legal. Meu cabelo bem legal. Quando a gente bota as coisas pra ir na praia, sempre anoitece, né, Pepe? Vamos tomar banho de lua, então. Vem, Pepe. Vamos tomar banho. Eu nem precisava estar embaixo desse guarda-sol. Ai. Ai. Olha, gente, que legal esse bug. Que não é bem um bug. Ah, quer dizer assim. É um bugzinho. Olha aqui que bonitinho, Will! O que você tá me olhando? Meu Deus! O Pedro virou um surfista, menina! Olha, gente, que legal. O Pepe já subiu lá onde que a gente precisa. Pepe, vai pro meio. Ah, Pepe. Olha, gente, meu pé fica pra baixo aqui. Ai. Olha. Cadê o meu pé? Que legal. Você era o meu chulé. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijinhos.